Música Cada tablado é sagrado Vai começar a tensão Pois todo verso é uma prece Em cada semblante a emoção Todos fazemos a história Compondo a nossa canção Versos, simples, melodia Voz, alma e violão Traz um sorriso pra dizer e mais nada A estrada é cumprida e a força é baigão Encadoriará um brilho de estrela Nessa jornada que é feita de lágrima Riso e suor Faz o sonho voar no vento do teu sangue Vem que a dança da vida é roda, se anda, deixa rodar Siga por esse mundo, pisa no filme sem medo Deixa essa vida rodar Vem com a gente, vem dançar Faz o sonho voar Deixa o som te levar Siga por esse mundo sem medo Deixa essa vida rodar Vem com a gente, vem dançar A vida é melodia Fé, amor e inspiração Cada manhã que inicia É uma nova canção Não há limite pra um sonho Se há uma flor a razão Boa, feita o vento livre No imano dessa canção Traz um sorriso pra vida e mais nada A estrada é cumprida e a força é maior Encadoriará um brilho de estrela Nessa jornada que é feita de lágrima Riso e suor Faça o sonho voar no vento do teu sarameio Vem que a dança da vida é voz da ciranda Deixa rodar Siga por esse mundo, pisa no filme sem medo Deixa essa vida rodar Vem com a gente, vem dançar Faz o sonho voar Deixa o som te levar Siga por esse mundo sem medo Deixa essa vida rodar Vem com a gente, vem dançar Vem com a gente, vem dançar Vem com a gente, vem dançar Os facões são instrumentos de trabalho que fazem parte da vida no campo do Rio Grande do Sul Nas mãos de nossos dançarinos, eles demonstram as habilidades e o talento do homem gaúcho Vem com a gente, vem dançar Música 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 A cultura sul-deucandense surgiu com a miscigenação de diversos povos que chegaram em nossas terras em busca de trabalho e moradia, contribuindo assim para a formação do gaúcho. Com muito orgulho, apresentamos as danças tradicionais. Música 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 A mulher gaúcha transmite a leveza e graciosidade em seus movimentos ao dançar, que adumentam e encantam aos olhos de todos. Música 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 Como se a escuridão trouxesse luz, como se o coração fosse explodir. Música 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 Mas que te amanecer, o homem é sentir Coisa de bom menino abraçando o pai Coisa de mãe saudosa amando o filho Fui me emocionando, amando o lugar inteiro Mas que te amanecer, o homem é sentir A mão vem me dando um soco, eu prendo num salto cá E o pé pisoteia a marca, que a alma limpia o perro E quase arrebenta o fole, que faz-se pra vida melhorar A mão vem me dando um soco, eu prendo num salto cá A mão vem me dando um soco, eu prendo num salto cá A mão vem me dando um soco, eu prendo num salto cá